Esqueço o último e vou de branco, só me dá um desconto se eu fizer pior Toco a campanha errada, sempre a hora certa tem que rupe todos Sem ser ruim, sem ter raiva, cor de fuga, vida quer morrer Eu te chamo assim, me sinto solo, oh Joga-te quando estava em sério, enviando-nos até fui-te a critério Por carajo, yo mejor me quedo solo, baby, por eso ya no te valoro Joga-te quando estava em sério, enviando-nos até fui-te a critério Por carajo, yo mejor me quedo solo, baby, por eso ya no te valoro I am human I am human No ém human I am human I am human I am human I am human Música 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 O que é isso? O que é isso?